O Tio sabe, o Tio sabe! Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz Há meros levaneios tolos a me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folha, a miúde Eu vou te jogar no pano de guardar confetes Eu vou te jogar no pano de guardar confetes Disparo balas de canhão, é inútil pois Existe um teão vizinho Há tantas violetas velhas sem um coro alegre Quero usar quem sabe Uma cabeça de força Vou de menos Mas não vou gozar de paz, apenas um cigarro Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom Agora pego um caminhão na lona, voando ao palco outra vez Pra sempre fui acorrentado, esse é o calcanhar Meus indianos de boy, é super baby Vai te explicar Não vou me sujar, tomando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom Quando ao pano dos confetes já passou meu carnaval Não vou me sujar, não vou me sujar, não vou me sujar E isso explica porque sexo é assunto popular No mais, estou indo embora No mais, estou indo embora No mais, estou indo embora No mais, estou indo embora